O Robson está dizendo Tio Chico, eu vi tudo isso que você está falando Eu estava trocando óleo na Royal Enfield, Bahia Quando vi um cara com dúvida entre a Himalayan e Scrum Aí fui conversar com ele Tirar as dúvidas de usuário Ele viu que a Himalayan fazia mais sentido Para o uso dele Era rodar na fazenda dele Aí ele saiu da concessionária Dizendo que iria pegar a moto no dia seguinte Mototalks Um beijo Mototalks Que é de São Paulo Ele é jornalista de São Paulo Vão lá no canal dele, viu gente E ele diz aqui É Chico, a Himalayan 411 ainda está no meu radar Para fevereiro, agora não Vou temer se ela for descontinuada Ele diz que não vai temer se a moto for descontinuada É isso Para as pessoas que estão receosas Não comprem Para as pessoas que estão assim Ah, não sei Eu vou guardar para comprar 450 Guarde, não compre Mas eu já tenho Algumas pessoas vão aproveitar A promoção Agora de novembro Finalzinho agora da promoção Vão pagar 2 mil reais a menos Faz sentido Porque a A Himalayan 450 Ela não vai chegar Por menos de 30 mil reais Eu garanto a vocês, gente É garantia Não existe Se vocês ouvirem Alguém falando Fazendo regra de três malucas Dizendo Ah, vai chegar por 28 Não é verdade Não vai chegar Tá, gente? Não vai chegar Não tem como A Himalayan 411 Ela já é vendida Aqui em Salvador A 28 Vocês entendem? Não tem como A 450 Chegar a 28 Não tem como Tá? Então Se você está na dúvida Não compre Mas se você Está enxergando Além E vendo uma moto Que faz sentido Por ser mais barata Em todos os aspectos Compre Tá? E eu vi ainda o vídeo Do Rick falando o seguinte Não compre em Malayan Abaixo de 2022 Eu não vou ser tão incisivo Assim Tá? O Rick Ele está sendo Responsável Mas ele está sendo Generalista Né? Por que ele está sendo Responsável? Porque ele está Tentando salvar A pele de muita gente Porque ele ainda Falou no vídeo de hoje Tá? Ele falou hoje No vídeo de hoje Vou replicar O que o Rick disse Se você comprar Uma Himalayan usada Abaixo de 2022 Você corre o risco Da moto ter rodado Sem remapeamento E com Pré-detonação E detonou o motor E tudo mais Então ele foi muito Responsável Contextualizando tudo Então eu não estou Tirando a razão Do meu irmão Ricardo Quando ele fala isso Ele é muito responsável Quando ele fala tudo isso Eu vi o vídeo dele Achei o vídeo importante As falas dele Importantes Eu concordo Com tudo Que ele disse Ele é um cara Que ele criticou Ele foi o primeiro Cara a criticar A Himalaya Ele desceu Muito o cacete Na Himalaya Não pensem Que ele está Com a Himalaya Agora Simplesmente Porque ele é Patrocinado Pela Royal Enfield Campinas Sabe por que Gente Porque eu já vi O Rick recusar A moto Que eu sei Que é boa E que ele sabe Que é boa Quer dar um exemplo Ele tinha Como comprar Há pelo menos Dois anos Uma Continental GT Que ele ficou Apaixonado Que é uma Continental GT Que eu fiz O primeiro rolê De Interceptor Ele estava pilotando Essa Continental GT Azul Com escapamento Torbal A moto Era linda A moto Estava Incrível Ele teve a oportunidade De comprar aquela moto Dois anos atrás Ele não quis Ele teve várias oportunidades De comprar Interceptor Que a gente sabe Que é uma moto Confiável Uma moto que Nunca deu um problema Mais grave Algumas tem Tem Não estou dizendo Que não tem Mas nunca teve Um problema crônico Como a Himalayan Teve Então o Rick Ele nunca quis Comprar essa moto Ele optou Em não comprar Então se fosse Para o cara Falar bem Porque ele é patrocinado Ele teria pego Uma moto Que ele não gostava Vocês entendem Ele teria pego Uma Continental GT Mas ele foi Na Himalayan Porque ele gosta Ele tem síndrome De Estocolmo Com esta moto Assim como eu tenho Também Olha eu já passei Muito perrengue Com a minha 2020 A Himalayan 2020 Que eu tinha Passei muito perrengue Voltando de Recife Mas perrengue Assim De eu ficar assim Rapaz Estou lascado Eu vou ficar aqui No meio da rodovia Que zerda E eu filmei Está tudo filmado aqui Muito perrengue De eu rodar 300km 200km 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 Menos de 80km por hora Não podia passar de 80km Para poder economizar combustível Porque eu não podia parar a moto Se não ela morria Eu não conseguia pegar mais Não pegava mais a moto Enfim Está tudo lá registrado Deu tudo certo A moto Eu tive todo o apoio Da Royal Enfield Campinas Mas eu quero mostrar para vocês Que eu e o Rick Principalmente o Rick Ele gosta Ele tem síndrome de Estocolmo Com a Himalayan É porque ele gosta Desta desgraça Dessa moto Por isso que ele fala bem E na oportunidade Que ele teve De pegar uma outra Himalayan Ele se certificou Que realmente a moto Estava melhorada Mais segura Mais confiável Como ele está mostrando Para vocês Se ele fosse um cara Que ele quisesse esconder Todos os problemas Ele não tinha comentado Que ele teve problema No protetor do motor dele Que partiu Então Eu estou dando alguns fatos Para vocês entenderem Até a coisa de bastidor Que ele não quis Pegar Interceptor Ele não quis Comprar uma Super Meteor Que ele tem Ele tem opção De ter uma Super Meteor Ele foi o primeiro Cara do Brasil Acho que ele já falou isso Ele já falou Ele foi o primeiro Cara do Brasil A rodar Uma Super Meteor Eu vi Ele não pode publicar Ele não pode Mostrar nada Ele não pode Mostrar foto Mas eu já vi Ele já teve contato Com a Super Meteor Sabe o que ele disse Para mim? Eu não quero Não gostei dessa moto Eu não quero Então ele foi na Himalayan Porque ele gosta Da Himalayan Então se ele está Dizendo as coisas Que ele disse Lá no vídeo dele É porque ele está Sendo sincero Por mais que ele tenha Aquele jeitão dele Que muita gente Fica morrendo de raiva Porque a ideia é essa Ele faz isso Exatamente para as pessoas Ficarem loucas E esse é um prazer Que ele tem Que eu sei que ele tem Porque as vezes Eu também gosto De incomodar Quem se sente incomodado Quem come pilha Ele faz isso Exatamente para incomodar A galera Mas ele gosta da moto E ele falou Muita coisa verdadeira Então eu Eu concordo Com tudo que ele disse Mas eu vou dizer Só um Só vou complementar Mas discordando De um pontinho Se você quiser Comprar uma moto Abaixo de 2022 Tem a referência Quem foi o dono Dá para comprar Dá para comprar 2020 Dá para comprar 2021 Dá para comprar 2022 Mas tem referência Foi trocado o cabeçote Porque em muitos casos A pessoa trocou A concessionária Trocou em garantia Todo o kit superior Do motor A moto fica beleza Você entende Então eu não vou condenar Todas as 2020 Não vou condenar Galera Não tem como condenar Então a moto Ela pode ser comprada 2020 2021 2022 Mas vai depender Da referência Se a pessoa realmente Tem todas as referências Aqui ó A nota fiscal Troquei o cabeçote Em garantia Foi remapeada Tá tudo certo Tá Eu não vou condenar A Himalaya A Himalaya Uma moto que me deu Muita dor de cabeça Eu tenho muita história Mas é uma moto Que hoje Faz sentido E vai fazer mais ainda Sentido para muita gente Aqui no Brasil Principalmente pessoas Que não estão com a opção De comprar algum tipo de moto Pela questão da segurança E o custo Tudo para o preço Amém Amém